A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 34 processos das pautas nº 37 e nº 128 na sessão de terça-feira, 8 de outubro. Participaram o presidente Daniel Goulart, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Pedro Pastos, o procurador de contas José Américo da Costa Júnior e a secretária de plenário Lorena Simão. No julgamento da cidade de Padre Bernardo, a primeira Câmara aprovou o voto do relator conselheiro Sérgio Cardoso pela legalidade do processo seletivo simplificado com a rescisão dos contratos temporários e a imediata convocação dos aprovados. A sessão remota foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube, TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.